pessoal tudo bem com vocês como vão todos e todas trazer uma notícia aqui para vocês só na semana passada aí o governo de São Paulo anunciou através eu estou vendo pelo menos aqui numa publicação na página da Secretaria da pessoa com deficiência do estado de São Paulo que a restituição do IPVA PCD do ano de 2021 inicia agora na próxima terça-feira dia 27 de setembro para aquelas pessoas que tinham IPVA até 2020 foram atingidas aí pela lei 17.293 de 2020 que terminou sendo declarada inconstitucional por violação ao princípio nonagesimal em julgamento recente aí do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo a notícia é de que cerca de 250 mil motoristas do estado de São Paulo terão direito aí essa restituição e para realizar essa restituição os valores estarão disponíveis portanto a partir do dia 27 aí da terça-feira e os contribuintes beneficiados poderão se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil no estado de São Paulo e apresentar o documento oficial com foto no guichê de atendimento a isenção será confirmada pelo certificado de registro e licenciamento do veículo os proprietários que forem correntistas do Banco do Brasil ainda terão a opção de a partir do dia 3 de outubro autorizar o crédito desses valores diretamente na sua conta corrente esse serviço aí será disponibilizado pelo Banco do Brasil por meio da central de relacionamentos então pessoal vai chegando a um desfecho aí essa novela mexicana como diz o meu amigo Abraão que é um desfecho aí essa novela mexicana como diz o meu amigo Abraão duas questões que eu queria anotar aqui né pessoal em primeiro lugar sempre é bom a gente lembrar que se não fosse a edição dessa lei 17.293 de 2020 pelo João Dória no final do ano de 2020 passando a valer ali para o IPVA de 2021 nós não teríamos todos esses percalços todo esse grande desgaste que a gente vem tendo aí que vem desaguando agora com a proximidade de um período eleitoral o Rodrigo Garcia que não é bobo nem nada né pessoal o Rodrigo Garcia que é o herdeiro do João Dória ali do trono no Palácio dos Bandeirantes né assumiu o governo do estado com a saída do João Dória o Rodrigo Garcia vem tentando limpar sua imagem em relação a essa questão já editou um novo decreto agora relativo aí a 2022 e já para 2023 retornando a possibilidade das pessoas apresentarem os laudos que apresentavam até 2020 o laudo do DETRAN e outros laudos médicos emitidos aí pelo SUS meio que derrubando aquela loucura do laudo do IMESC né ainda há muita coisa rolar aí nessa questão mas o que eu quero deixar bem claro então o primeiro ponto é esse a gente tem sempre que lembrar que essa restituição está sendo procedida porque o João Dória iniciou essa grande balbúrdia em relação a essa questão do IPVA-PCD no estado de São Paulo e o segundo ponto que eu quero trazer pessoal é assim o oportunismo né o oportunismo do Rodrigo Garcia em iniciar essa restituição justamente na semana do pleito eleitoral do primeiro turno é bom a gente se lembrar que no no domingo dia 2 de outubro nós teremos o primeiro turno das eleições e justo nessa semana o Rodrigo Garcia cria um fato eleitoral inegavelmente com a restituição desse imposto antes do trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Justiça é o meu amigo Abraão Dib tem inclusive gravado alguns vídeos aí recomendo que acessem lá o canal do Diário PCD que o Abraão tem trazido com mais frequência notícias sobre essa questão mas o detalhe que eu quero abordar é esse a restituição está sendo procedida antes do trânsito em julgado imagina se a Procuradoria do Estado me protocola esse recurso extraordinário que confusão que vai ficar né mas enfim nada impede juridicamente que essa restituição seja procedida antes do trânsito em julgado acho até louvável que ela seja feita antes do trânsito em julgado já que o Estado tacitamente já reconheceu os seus erros mas na semana da eleição na semana da eleição me parece assim descaradamente uma cartada eleitoral do Rodrigo Garcia então acho que tem que ser levado em consideração esse fato também do Rodrigo Garcia utilizar as pessoas com deficiência como uma cartada eleitoral nesse momento de novo vamos insistir são 250 mil motoristas e famílias de pessoas com deficiência que foram atingidas por essa cobrança de 2021 e portanto na visão do Rodrigo Garcia são 250 mil eleitores em potencial e todos os seus familiares mas é isso pessoal eu queria trazer mais a notícia aqui de iniciar a devolução e queria trazer essas breves reflexões para vocês seguiremos acompanhando aí essa matéria mas insisto visitem lá o youtube e o site também do diário PCD que são as melhores fontes de informação sobre essas questões valeu pessoal um abraço todos e todas vamos lá vamos lá